E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando aí com Dead Cells, vamos fazer mais um bioma, só que não, hoje é um vídeo rápido, nós vamos jogar um chefe só, é uma área que contém um chefe, será que foi claro? Bom, vamos lá né, mostrar que é mais fácil do que falar, tudo bem? A gente já está aqui nesta área intermediária né? A gente já não sabe mais como funcionam os comandos, para variar, mas tudo bem, bem, estamos aqui na área intermediária, a gente já pegou o que tinha que pegar, investiu no que quis né? E agora nós vamos entrar nessa área que chama Ponte Negra, a Ponte Negra não tem nada senão um chefe, eu acho que eu consigo mostrar para vocês uma maneira simples de derrotar esse chefe Para conseguir fazer isso é necessário esses itens que a gente tem aí no Q, no E e no arco né, vão ter um arco bom e nós vamos abusar aí das armadilhas, vamos spamar isso aqui até o chefe não aguentar mais e morrer Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue, Ponte Negra, tá bem curtinho o vídeo hoje em, tá aí o porteiro Nossa, estamos dando muito dano no porteiro mesmo O porteiro ele fica pulando de lá para cá, ele tem essa, essa, esse tiro, esse soco que pega fogo no chão Vixe, tomamos hein Tem que evitar o pulo dele e essa, e essa fase que ele fica com essa aura Ele fica atirando isso de longe mesmo Usar um pouquinho aqui, o nosso lixozinho Só vai administrando aí o tempo, te dando medo de longe Opa, quase hein Fácil, fácil Será que foi o claro que a gente falou? É só usar as armadilhas e evitar o inimigo a todo custo Simples assim Muito bem Caiu aqui mais uma, um projeto E aí o nosso amigo aí, Fighter Sons, nos ajudou a entender uma das habilidades do nosso personagem Que é a reciclagem Quando você não vai usar o item Você vende, olha só, estava escrito bem ali e a gente não viu É bem o nosso tipinho mesmo, né Muito bem Vamos jogar, vender essa granada Artefato desconhecido Artefato desconhecido Zender a faca E pegar esse artefato Runa do desafiador Esta runa permanente libera o acesso ao desafio diário Alojamento dos prisioneiros E é isso O que a gente pode fazer Para não ficar muito curto o vídeo É dar uma olhada nessa Nesse desafio diário Fomos impedidos de entrar Olha, tem esse cara novo aí E aí, Tampinha Você chegou até aqui vivo, é? Bem Você sabe o que eu quero dizer Sou ferreiro Sou ferreiro Eu trabalho com colecionador ao lado Então se você tiver células Posso melhorar seu equipamento É Mas sai caro, viu Sai caro Vamos fingir que a gente nem viu os preços abusivos dele Ora, ora Olha só quem está aqui Está aqui Mais uma brincadeira Tem mais uma mutação aqui Que a gente poderia usar Mas a gente vai Investir na reciclagem Ficou bem? Clássico E aqui é aldeia de palafitas Ah, mas eu queria Dar uma olhada no desafio Para isso só tem um jeito Bem, pegamos o ouro A gente está aqui na área inicial Já tem algumas garrafas nossas Já estão preenchidas Falta muita coisa Vamos dar uma olhada aqui Olha só que legal Ele mostra aqui alguma coisa do nosso progresso E tem esta porta nova Que são os desafios diários Faz parte daquela runa que a gente pegou E a gente tem 4 minutos e 30 É isso? Para terminar Eu ouvi dizer que os monstros Toram-se cada vez mais fortes À medida Que você se aproxima do final Espeto de carne Empaladura Começou Olha que beleza de item Não deu para mostrar não Em iniciar Bom, ele te dá duas armas Duas opções de armas E ali está a bandeira Passou daqui Passou daqui A coisa complica Vamos lá Achei que dá Mas não dá Nossa Desculpa, viu Não sabia que você era assim Não Meio tenso Desafio Não é um desafio A toa, viu Pegamos armadilhas Isso vai nos ajudar Bastante Eu acho O que é isso? O que significa isso aí? Eu tenho esse bicho de pedra Ainda não tinha encontrado nada parecido Nossa Que burrice Já passou bastante tempo E a gente não evoluiu muito não O que é que eu quero ir Cinco pontos de bônus Que bom Vampirismo Sei lá Não 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 dá para descer aqui Nem queria mesmo Não sabia que dava para quebrar O escudo A gente não está indo nada bem Bicho O porteiro O porteiro Não dá para descer aqui Não dá para descer aqui Tchau, tchau, tchau. Conseguimos derrotar o porteiro Duas vezes, que bom Desafio diário Olha, a gente conseguiu terminar o desafio diário Que bom, né, que bom Eu não esperava conseguir, não Eu só queria mostrar mais ou menos por cima Como é Bônus por espancar o chefe, 250 Tempo rescuante, 30 380 pontos Você está na classificação 24 Que bom Vai Só isso E aí com isso a gente ganhou aquela receita lá E eu acho que talvez no final do dia Tenha um prêmio Não sei, não sei mesmo Olha que legal Você desbloqueando essa parte Você vai ter um acesso a tudo que você já viu Opa Isso aqui é um outro save Nossa, a gente não quis mexer naquele outro Bem legal, hein, pessoal Esse jogo é tudo de bom A gente vai encerrando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal A gente está jogando aí Dead Cells Bioma por bioma, né Não sei se a gente vai conseguir Todos esses potes aqui Mas Pelo menos fazer os biomas E concluir o jogo A gente Fará Deixe um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau